E aí mano, como é que cês tão? Hoje eu vou comentar aqui sobre uma teoria que eu acho bem da hora Uma teoria que eu queria muito ver inclusive Que é sobre a Coldzera porque o Coldzera até então tava meio que envolvido num projeto do Fallen Na real que era um projeto dele, do Fallen, era dos dois Daí veio todo aquele rolê que seria Atlético Dance e tudo mais Só que aí do nada saiu que o Coldzera tinha se afastado do projeto Então aparentemente o Coldzera não tava mais nesse projeto que tinha ele e o Fallen E pelo visto ele vai pra outro time em 2022 Mas tem um time que o Coldzera quase foi nesse ano ainda Ele quase foi pra esse time, que é a FURIA, cara O Coldzera só não foi pra FURIA por cura a opção dele Porque ele não queria meio que puxar contrato, puxar negociação Como ele fez na Face inclusive Então ele não queria e ele optou pra não ir pra FURIA, pelo menos por agora Só que nesse momento, agora é Play Break, então é outra história Não tem mais nenhuma necessidade de apressar algum contrato, alguma negociação Eles podem conversar normalmente porque todo mundo tá de férias agora Então essa era a chance perfeita do Cold e pra FURIA, mano E não só o Cold Pode ser que a gente veja um time muito bom da FURIA com o safe e com o Cold Pra entender um pouco mais como essa teoria pode ser possível A gente tem que voltá-la pra setembro, outubro, por aí Um pouco antes do Major, quando a FURIA tinha interesse do Coldzera pra ser o quinto player A line da FURIA era pra ser Cacerato, Yuri, Art, Vini e Coldzera Mas a FURIA tinha um problema, eles tinham que roxar um pouco a negociação por causa do Major Que o Major um pouco antes tem um Roster Lock, que é quando você não pode colocar um jogador novo Depois desse Roster Lock pra jogar o Major, por exemplo Então a FURIA teria que jogar com o Coldzera se isso acontecesse É por isso que eles queriam roxar um pouco mais a negociação E o Coldzera não quis Ele também tinha interesse em entrar na FURIA Mas por causa desse fator, ele não quis continuar a negociação E é por isso que eles jogaram o Major com o Drop E agora a gente tem confirmado que o Vini saiu da FURIA E o Guerri falou no vídeo que eles queriam um AWP de ofício Eles precisavam muito de AWP de ofício E daí aparentemente foram atrás do Safe O Safe que é um cara muito, muito bom Comentei até sobre ele em algum vídeo Mas pode ser que tenha mais uma mudança pra 2022 Que é o Coldzera no lugar do Drop, cara Se a gente for jogar pelas negociações antes do Major O Drop é um cara um pouco meio que substituível, cara É um moleque novo, é Pico Ronda, por exemplo Mas que aparentemente a FURIA não tem nenhum problema em substituir ele Até porque eles iam fazer isso antes do Major Então qual o problema de fazer isso agora? Então assim, mano, se o Coldzera no passado Tinha interesse na FURIA A FURIA tinha interesse nele E só não aconteceu por causa de um motivo Que foi o Major Agora que não tem esse motivo Pode muito bem acontecer E seria uma coisa muito boa, mano O Coldz na FURIA seria uma coisa muito boa pro time inteiro, mano Eles iam trazer um AWP muito bom O Safe que é um cara muito, muito bom, mano É um cara que é uma puta promessa Iam trazer o Coldz que, porra, bem campeão de Major Um cara que tem muita experiência E se manteve no alto nível esse tempo inteiro Iam juntar esses dois com o Kacerato e Yuri Que são jogadores muito, muito bons Eu nem preciso comentar sobre eles E o Arctic é a IGL Então seria um time bem encaixadinho Seria muito da hora de ver Só que eu não sei se eu ia preferir ver esse time O Coldz na FURIA ou o Atlassidense Eu, particularmente, cara Acho a teoria muito boa Eu acho que seria um time muito bom Mas eu queria muito ver o Coldzera Junto com o Fallen de novo, mano Eu queria muito ver o Coldz na Atlassidense E, rapaziada, pra quem não sabe ainda Eu aviso rápido aqui pra vocês Eu faço esse stream quase todo dia no Twitch É twitch.tv.lucasburn1 Eu vou deixar o link aqui embaixo Então é só clicar e dar um follow Na stream a gente joga CS Gasta onda Faz react Tudo isso E é quase todo dia Então, caso você queira Sei que pedia muito pra fazer stream A gente faz, inclusive, do 0 ao 20 GC Eu tô atualmente no level 13, eu acho Se não me engano Então, caso você queira É só clicar no link Mas é isso Mas agora comenta aqui embaixo, cara Qual time você queria ver, mano? Você queria ver o Coldz na Atlassidense Ou você queria ver esse time da FURIA Com Coldz, Arte, Kacerato, Yuri e Safe, mano? Comenta aqui embaixo, beleza? Se inscreve no canal que é muito importante Deixa o like É isso Tamo junto Um abraço E tchau